E aí, manos! Aqui quem tá falando com você é o Daniel Toma aqui pra mais um vídeo. E, galera, nesse vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês Amanda The Adventure. A galera da live me pediu muito mesmo, eu também vi que ia sair o 2, né? Eu vi que já tem a demo do 2 também, a galera já tá começando a falar sobre teorias e tudo mais do 2. E como eu nunca tinha jogado o primeiro e a galera tava me pedindo, eu falei, mano, vamos jogar o primeiro então, já vamos se preparar, porque logo vai tá saindo o 2. E já fica o aviso aqui, quando sair o 2 eu vou tá jogando em live e vou trazer aqui pro canal pra vocês também, beleza? E antes da gente ir pra gameplay, galera, eu quero agradecer vocês rapidão aqui no vídeo. Muito obrigado pelos 100 mil inscritos, muita gente se inscreveu no canal, o canal estourou muito nesses últimos meses. E eu tô muito feliz, então muito, muito obrigado mesmo. Todo mundo que se inscreveu, batemos 100k aqui no YouTube, o canal também já tá com verificado. E agora eu vou esperar minha plaquinha chegar aí. E quando a plaquinha chegar eu vou mostrar pra vocês, vou postar na comunidade, posso mostrar em vídeo também, posso mostrar na live. E muito obrigado aí que vocês me ajudaram a realizar um sonho que eu tinha desde criança, né? Então, muito obrigado aí. Ainda vai sair um vídeo especial de 100k aqui no canal, tá? Então, por enquanto vai continuar tendo vídeos normais e tudo mais. Mas continue acompanhando o canal que logo, logo vocês vão ver aí um vídeo especial de 100k, fechou? Não esqueçam de deixar aquele likezão no vídeo se vocês curtiram. Se inscrevam no canal pra gente bater os 200 mil inscritos, tá? Agora é a nova meta do canal. Ativa o sininho que tem três vídeos novos por semana, então ativa no sininho, vocês não vão perder nada. E é isso aí, galera. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Espero muito que vocês curtam. A gente se vê no próximo. Valeu, tamo junto e... É nóis. Vamos lá, chat! Vamos jogar! Dora Aventureira! Brincadeira, é Amanda The Adventure, né? Por que que eu vou jogar o primeiro? Porque o chat tá me pedindo e também porque vai sair o 2 em breve, né? Não sei semana que vem, na outra semana, não sei quando é que vai sair. Eu não vi a data, mas vai sair em breve, tá? Então, vamos jogar o Amanda. Me pediram muito. Vamos ver se o jogo é bom. E vamos lá. Vamos ver qual é a do joguinho. Querido Riley, se estiver lendo isso, significa que não vamos nos ver novamente. É mesmo que seja na próxima vida. Gostaria de ter podido te contar tudo. Não sei quanto tempo eu tenho e ainda tenho muita coisa pra fazer antes de partir. Essa carta tem dois propósitos. Me despedir e deixar minha casa em Cairnsdale pra você. Essa próxima parte pode ser um erro. E que os deuses me perdoem se for. Quando você estiver lá, há algo no sótão que preciso passar pra você. Procure por uma fita, mas saiba que, assim que você assistir, não tem mais volta. Se cuide, minha querida. Sempre com você, tia Kate. Esse jogo usa um recurso de autoss... Não consegui ler, cara. SSD aqui tá... Tá brabo. Ixi, ah, eu já comecei no sótão. Ok. Chat, era pra tá com o mouse na tela assim mesmo ou o meu jogo tá bugado? Não lembro. Não, é pra tá com o mouse, eu acho, né? Tá, peguei um potinho. Mano, tá, peraí, calma. Um cofre. Beleza, jogo de puzzle, já vi tudo. Um forno pra... O forninho caiu. Tá, puzzle. Que maravilha, que maravilha. Tá, já vi. Então a gente vai ver uma fita. E tudo que tiver na fita vai ser pra gente resolver algum puzzle aqui nesse sótão, é isso. Que boneca do diabo é essa? Bonequinha? Não gostei, não gostei. Sim, beleza. Tá, tem um quadro aqui. Ó, vários símbolos. Eu vi esse símbolo aqui naquele pote. Eu vi esse símbolo naquele pote, mas tudo bem, depois a gente vê isso. Essa aqui é a cartinha que a gente leu. E aqui tá a fita. Vambora. Amanda the Adventure, Dora Aventureira. Olá, eu sou a Amanda. Eu sou o Uli. Hoje vamos preparar uma torta de maçã. Minha favorita é a torta de pêssego. Qual é a sua torta favorita? É pra mim escrever mesmo? Limão. Parece uma delícia. Hoje vamos preparar uma torta de maçã. Primeiro precisamos cortar as maçãs. Hum, sabe o que podemos usar para cortar as maçãs? Ah, uma faca? Muito bem. Podemos usar uma faca afiada. Ah, acho que não devemos fazer isso sozinhos. É sempre bom ser corajoso quando se está sozinho. Olha, eu sou um pirata. Ih, caraca, começou. Isso não parece ser seguro. Ok, Uli. Vamos cortar as maçãs. Temos quase tudo o que precisamos para preparar nossa torta. Só precisamos de um pouco de açúcar. Você sabe onde guardamos o açúcar? Fica na dispensa, na geladeira ou na pia? É isso aqui? Não, tente de novo. Ótimo, vamos preparar uma torta. Está sentindo o cheiro das maçãs e da canela? Ok, é hora de assar uma torta. Primeiro, pré-aqueça o forno a 400... Acho que não deveríamos usar o forno sozinhos. Devemos sempre pedir ajuda de um adulto. Não sei onde eles estão agora. Estamos sozinhos, Uli. Wally. Primeiro, pré-aqueça o forno a 425 graus. Depois, coloque as maçãs na forma de torta. Agora, coloque no forno e assa por 40 minutos. Nossa torta está pronta. Não vejo a hora de comê-la. Wally, vamos comer um pedaço de torta. E eu não vou ganhar a torta, não? Pera, vou ter que fazer a torta? Não sou cozinheiro, mas acho que não é assim que se faz uma torta. Não, beleza, né? Tá, ela falou primeiro pré-aqueça o forno a 425 graus. Ok. Tá, depois... Pré-aquecer é só assim ou eu tenho que dar play? Porque aqui é o timer, né? Eu acho que está certo. Depois, era para pegar a maçã. Cara, eu tenho que cortar a maçã, né? Poxa, é isso mesmo? Eu não tenho que cortar a maçã? Eu não consigo tirar. Sei lá, acho que deve ser assim, cara. 40 minutos. Calma, que susto, cara. Meu Deus, tá? É porque está errado. Calma, gente. Deixa eu cortar a maçã, cara. Ah, é porque eu não coloquei o timer. Será que é isso? Calma, coloca aqui. Beleza. Beleza. Calma, calma, calma. Calma. Beleza. Cara, cara, é isso mesmo. Torta com sabor. Ah, sou uma torta. Ah, e vem com uma fita. Beleza. No seu bairro. Vamos lá, vamos lá. Amanda Deadventer no seu bairro. Olá, amigos. Eu sou a Amanda. E eu sou o Oli. É, o que vocês mais gostam no bairro de vocês? Que ótimo. Gostei. Há tantos amigos no meu bairro. Hoje eu quero enviar algo especial pra minha amiga. Primeiro, preciso ir à loja comprar um cartão. Por que eu tenho um corpo morto no chão? Você sabe onde fica essa loja? Qual loja que ela falou? Eu acho que eu não... Tá bom, era essa. Vamos escolher um cartão. Minha amiga me ajudou quando eu estava triste. Que tipo de cartão eu deveria enviar? Um cartão... Esse aqui? Ótimo, encontrei um cartão perfeito. Hora de resolver a próxima pendência. Quando os amigos fazem coisas legais, é importante agradecê-los. Quero dar uma guloseima especial pra minha amiga. Posso ganhar uma guloseima especial? Quero dar uma guloseima especial pra minha amiga. Onde posso comprar uma guloseima pra minha amiga? Ele ficou triste, mano. Muito bem. Vamos conseguir aquela guloseima. Crashou. Hum, tudo cheira tão bem. Quero comprar uns cookies. Ixi. Comprar uns cookies pra minha amiga. Pode me mostrar onde estão os cookies? Parece ser uma delícia. Só temos mais uma parada no bairro. O pacote está pronto pra minha amiga. Ela mora muito longe, então preciso enviar por correio. Vai chegar bons cookies lá, hein? Nossa, está ficando tarde. A maior parte da... Não consegui ler. Provavelmente não dá tempo de enviar isso agora. Preciso enviar isso pra minha amiga. É hora de ir aos correios. Vamos enviar esse pacote pra minha amiga. O nome dela é... Espere. Eu não me lembro. Você pode me ajudar? Podemos voltar amanhã. Você não precisa enviar isso agora. Não, preciso enviar isso pra minha amiga. Me ajude. Pra quem precisa enviar o pacote. Você acha que como é o nome da protagonista? É Riley? Não, isso não é o nome da minha amiga. Riley? Pera. Riley? Ótimo trabalho! Agora nós vamos enviar isso pra minha amiga. Espero que ela goste dos cookies. Ih, vai chegar uns biscoitinhos pra mim? Vai chegar uns biscoitinhos? Acertemos sem precisar de ajuda? Dale, Pato. Vambora. Pato, aqui é eu, Tuto e eu e nós dois, meu nobre. Ah... Não. Tem alguma coisa a ver com aquele negócio que apareceu no final pra fazer essa cena? aqui? Porque no final apareceu o desenho daquele rato ali em cima, ó. Tem como eu pegar e pular essa fita pro final? Ao invés de ter que assistir a fita inteira? Deve ter, né? Calma. Eu vi uma coisa. Pera, eu vi uma coisa. Aqui, ó. CBF. CBF. Tá lá! Vambora! Beethoven em treinamento. Dale. Vamos nessa. Ah, é você. O que quer que faça? Não. Chorando. Ih. Oh, não! O Ollie sofreu um acidente. Um acidente é quando a corrida acontece, mas não é culpa de ninguém. Podem acontecer acidentes na sua casa, na escola, no parquinho. Você pode se machucar em quase todos os lugares. Às três e quarenta e cinco da tarde, estávamos brincando e o Ollie escorregou e caiu. Onde parece que o Ollie se machucou? Joelho. Isso mesmo. O Ollie se machucou no joelho. Quem pode ajudar quando você se machuca? Doutor. Não cabe. Médico também não cabe. Oxi. Família. Chate, quem que pode ajudar? Hospital não cabe. Médico não cabe. Família não é. Ela está puta. O que que é? Quem que é? Quem que ajuda? Injeção. Estou ficando sem paciência, você está perdendo meu tempo. Agora foi. Médico. Beleza. Vamos levar o Ollie para o hospital. Ah, pera aí. Era em que sala devemos entrar para encontrar o médico. O médico certo para ajudar o Ollie. Tinha que errar para tirar um risquinho ali embaixo, cara. Pô, que mancada. Cara, ele quer... Aqui, né? Anda, vamos tratar o Ollie. Amanda, isso dói muito. 20, 250. O médico não está aqui agora. Vamos ver como podemos ajudar o Ollie. Wully, sei lá. Que ferramenta podemos usar para ver... O monitor cardíaco, a marca de Rio-X ou a balança? Isso aqui é o raio-x, né? Isso mesmo. Agora podemos olhar os ossos do Ollie. O Ollie, o Ollie, sei lá. Ih, cara, tu viu a cara que ele fez? Tu viu a cara que ele fez? Ele olhou assim... E aí acabou a fita. Ok. Vamos ver aqui qual que é a... Ah, a próxima prova é o que? A hora? Estava 22,50 lá. Que eu não sou otário, que eu vi. Então, 22, 45, 50. Gente, estava 22,50 em cima da maca da ovelha lá. Não é 22,50 que eu tenho que colocar? Vamos ter que olhar de novo. Mas eu tenho certeza que era 22,50. Só se for outra coisa. Beleza, pulou. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui a hora. Aqui que eu vi 22,50, tá vendo? Mas eu acho que não é. Eu acho que é 6,20. Calma aí. Tem outros relógios aqui que eu vi. Tem esse aqui também. Alguma coisa tá acontecendo. Será que eu tenho que colocar todos nesse... Pô, mas esse aqui não tem um ponteiro. Tá, alguma coisa aconteceu lá, mano. O relógio tá que nem maluco girando lá. Será que tem que achar um ponteiro aqui no meio, mano? Pra colocar, tipo, todos os relógios na mesma hora? Significa que é a hora do duelo. Ó, 3,45. Era 6. E 20, né? Tem alguma coisa a ver? Será? Ah, aqui pode ser aquele 22,50, né? Pera, pera, pera. A hora mudou aqui. Tá PM. Calma, calma. Como é que... Aqui, ó. PM. C. Aí. 10. Dá-lhe. Dá-lhe, meu chat! Tá aí. Todos os relógios vão ficar malucos e não vai acontecer nada? Já acertamos dois relógios. Falta um aí, então. Alguma coisa tá faltando, cara. Será que eu tenho que achar o ponteiro desse relógio? Ou... Será que esse relógio não tem nada a ver e eu tenho que acertar um horário aqui? Ela fala o horário que ele se machucou. Era 4 e... 4 e 25. Ela falou que era 4 e 25. Calma. Deixa eu conferir, mas eu acho que era isso mesmo. Acho que era 4 e 25 que ela fala. 13 e 45. Caralho, mas... Pô, mas aí, né? Caralho. Mas aí, né? Acertei em cheio, né? Eu falei... Eu falei que era 4 e 25. Era 3 e 45, pô. Nada a ver, mano. Tá ali. É isso só? Não, não. Pera. Tic-tac. Achei o ponteiro. E agora, mano? Olha os relógios. É, eu vi que eles pararam numa hora... Pararam numa hora diferente. Na verdade, o único que parou numa hora diferente foi esse aqui, ó. Não, ele tá errado. É, aquele foi o único que ficou diferente do que eu coloquei. Não, todos ficaram na mesma hora. Beleza. Beleza. Cofre. 826. É, o cofre sumiu, né? Esse é o problema. Não, eu vi... Olá de novo. Eu sou a Amanda. E eu sou o Uli. É um ótimo dia para fazer um piquenique. Qual é a sua comida preferida para comer em um piquenique? Eu vi que os relógios tinham mudado. Eu não gosto nada disso. Mas eu achei que era só random. Amanda, que cheiro é esse? Nunca cheirei nada assim. Não sei, Uli. Você tem razão. É um cheiro horrível. Ai, gente, eu peidei. Desculpa. O que tá causando esse cheiro horrível? Isso aqui, né? Você tem razão. Mas que porra é essa? Esse sanduíche está valendo porque está podre. Esse cepo de árvore também está podre. Sabe por quê? As coisas apodrecem quando já não estão mais vivas. Você sabe qual é o contrário de vivo? Isso mesmo. O cepo de árvore está morto. Morto é o contrário de vivo. Muito bem. As plantas podem morrer se não receberem luz ou água suficientes. Ou pegarem uma doença. Vamos voltar para o nosso agradável piquenique. Os animais também podem morrer de diversas formas. O quê? Olhe para o senhor raposo. Coitado. Ele está morto e apodrecendo. Raposo! O que você acha que o matou? A arma, a faca ou as vagas venenosas neste arbusto? Cara, o que é isso, cara? A arma. Acho que não era isso. Cara, ele está aqui do lado, só que está saindo sangue do corpo dele, então... Ah, então foi... É, porque está saindo sangue do corpo dele, parece, tá ligado? Aí parecia que ele tinha tomado um tiro, sei lá. Não seria ótimo se ele pudesse nos dizer? Senhor raposo, o que fez você morrer? Eu sou o raposo? Foi a antiga armadilha para ursos. Caralho! O senhor raposo nem soube o que aconteceu até certarem demais. Amanda, isso foi longe demais. Não estou gostando nada. Vemos tantas coisas hoje. Um sanduíche podre, um cepo de árvore podre e o velho senhor raposo podre. Às vezes, sinto que estou apodrecendo, mas parece estar longe. Amanda, não tem nada podre aqui. O que você acha? Você acha que tudo apodrece? Claro que não, Amanda. Não estou perguntando para você. Responda a minha pergunta. Você não precisa responder isso. Viu? Está tudo bem aqui. Está tudo bem. Gente. O que é isso, cara? Meu Deus do céu. É o Indica. É o Indica. É o Indica. Encontrou um final violento. Cara, como assim? Zerei? Beleza. Beleza, beleza. Tá, tem um botão. Botão de play. Para a TV, eu acho. Ela está sem o botão, né? Pausar e ejetar. Tá, vamos tentar fazer esse puzzle aqui primeiro. Ó, vermelho, laranja, azul, papapá. Tá. Eu já vi isso nos potinhos que tem aqui atrás, ó. Ó. Cada um tem um símbolo. Certo? Eu quero colocar na ordem que eu estou vendo aqui, para mim, para mim não me perder. E esse aqui é o círculo com o ponto e a seta para cima. Falta o rosa, que eu não tenho. Deve ter algum... Mano, só falta o rosa, velho. Aqui. Tá lá. Rosa. Tem uma gota aí? Pega o pote que diz batata. Não, tá, mas... Será que eu tenho que regar todos os potes? Pô, não é possível que eu tenha que regar todos os potes, cara. É verdade, né? Porque o outro pote, ele estava aqui. Pô, eu sou burro pra caralho, né, mano? Porra. Todos os potes estavam ali, velho. Meu Deus, mano. Eu só não sei o que vai mudar, mas vamos lá. Vou ter que regar todos. E todos estão nascendo na mesma planta. Ou está mudando... Parece que está mudando um pouquinho a cor. É, está mudando um pouco a cor. Não está igual. Feito, cara. Ih, está nascendo aqui. Pô, tem que esperar? Será agora? Pior que a batatola eu não tinha visto, mano. Cara, o que eu tenho que fazer, cara? Olha ali. Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Você viu que tinha um pouco pra pausar? Mas o que é pra mim fazer? É pra colocar... Isso nunca aconteceu. O que é isso, cara? A imagem mudou, velho. Caralho, caralho! Caralho! Caralho, vambora, vambora, vambora! Torta de carne. Os ingredientes que a gente plantou! Torta de carne. Ingredientes. 200 gramas de batata, 200 gramas de cogumelo, 350 gramas de carne. Preaqueça o forno em 525 graus. Em uma forma de torta, misture carne, batata e cogumelo. Asse por 50 minutos e aproveite. No caso é batata. Aqui, batata. Mas... Tá, eu vou colocar assim, cara. Cogumelo. E carne. Caralho, moleque. E o queijo? É pra quê? Tem uma ratoeira? Será? Pô, mas não... Meu Deus, Renan. Deus. Não, não é possível. O gênio da bola! Boa, Renan! Vambora! Pera, quanto que era aqui a temperatura? Era... 525? Essa porra vai explodir, mano. Pros... 50 minutos. Cozinha, porra. Quem guarda sempre tem no seu bairro. Eu não sei o que isso vai mudar, mas vambora. Ah, apareceu mais um! Apareceu mais um! Amanda, talvez alguns dos nossos amigos possam voltar para o bairro. Que ótimo! Eu gosto que haja tantos amigos no meu bairro. Hoje eu quero enviar algo especial para a minha amiga. Primeiro, preciso ir à loja comprar um cartão. Tá, mesma coisa de antes. Mesma coisa de antes. Muito bem! Vamos para a loja. Vamos escolher um cartão para a minha amiga. Aconteceu alguma coisa má. Esse não... Acho que não queremos isso. Acho que a Amanda está confusa. Vou te contar um segredo. Hoje é meu aniversário. Talvez a gente possa ajudá-la. Tenho certeza que é isso? Parece que sim. Aposto que sua amiga vai adorar receber esse cartão. Minha amiga está... Minha amiga... Minha amiga está fazendo aniversário. Quero dar uma guloseima especial para a minha amiga. Onde posso comprar uma guloseima para a minha amiga? Ah, já sei! Vamos comprar alguns doces legais para ela. Você sabe onde fica a loja de doces? Ótimo! Vamos! Por que você fez isso? Agora eu não consigo encontrar a loja de doces. Não sei para onde ir. Você pode me ajudar? Que sinistro, tá? Não faça isso! Eu não quero ir lá. E aí? Eu disse que não quero entrar aí! Não! Por que isso está acontecendo? Não! Por que eu não posso fazer parar? Essa não é a loja de doces. Não há nada que eu queira aqui. Talvez você possa levar para outro lugar? Quero dar uma guloseima especial para a minha amiga. Mano, dá para clicar na faca, mano. Quero dar uma guloseima... Mano, não é possível que eu tenha que... Me deixe sair daqui! Nossa, Amanda! Que lindo cartão de aniversário! Você já quer entregar? Você vai endereçar o cartão? Para quem eu devo enviar isso? Ah, Wally! Hoje é seu aniversário! Onde? Tentamos. Fomos. Você me levou. Tá, tem uma ordem que eu tenho que fazer o bagulho. Tá? Pior que tem uma ordem também, mano. Mano, é sempre a mesma ordem, Botafé. Que é sempre a mesma ordem. Nós estávamos tentando acertar a ordem aleatória e acho que é sempre a mesma. Cortar a cabeça da boneca com uma tesoura. E ali em cima tem um número. O que é isso? É 21 guts. Tem que cortar a cabeça da boneca. Primeiramente que eu não tenho tesoura, né? Já começa por aí. Segundamente que a boneca sumiu. Pera. É desse cadeado aqui. Tá lá. Encontre as tesouras. Ok, temos a tesoura. A boneca sumiu. Talvez a gente vai morrer e vai ter que fazer de novo. Mas a gente já sabe a senha do cadeado lá. Beleza. Vamos ver a outra fita agora. Qual que é essa fita? O que é uma família? Olá, amigos. Olá, amigos. Eu sou a Amanda. E eu sou o Uli. Bah. O Uli acabou de fazer um som de animal. Ele disse bah. Porque é uma ovelha. Ele é um gaúcho. Você sabe imitar uma ovelha? Muito bem. Ficou igualzinho o Uli. Risada. Nossa, é mesmo. Você soa igual a mim. Tempestade severa. Numa fazendinha, há muitos animais para acariciar e brincar. É divertido passar o tempo com animais. Eles são muito diferentes das pessoas. Eles são diferentes e não falam como as pessoas. Amanda, eu sou um animal. E eu... Os animais não falam, bobinho. Olha essas placas. Vamos fazer sons como os animais das placas. Pronto? Uma cabra diz meh. Meh. What the fuck? Caralho. Você tem uma família? Os animais também têm família. Vamos ver uma... Uma família de animais. Quero ver as galinhas. Pode me mostrar onde estão as galinhas? No galinheiro. Ótimo. Vamos lá ver aquelas galinhas bobas. Que isso, cara? É ótimo ter uma família. Estou vendo uma mãe galinha e os filhotinhos. Estou vendo um papai galinha. Olha as galinhas. Olha as galinhas. E os abeus são pintinhos. Algumas mamães comem os bebês. Hã? Que isso, cara? Não come não. Vamos lá. É... Ver... Ver mais família de animais. Cara, olha o olho do celeiro aqui. Olha isso aqui. Que isso, cara? Ok. Vamos lá. Ih, cara. Ele pediu pra... Olha essa linda família de ovelhas. Todas as ovelhas estão exatamente onde deveriam estar. Caralho. Será que eu tenho que pausar na hora pra ver algum número, alguma coisa? Onde está sua família? Parece que essa gatinha está sozinha. Como você acha que ela se sente? Essa gatinha está sozinha. Não há ninguém pra ajudá-la. Pode ajudar a gatinha solitária? Tá. Caralho. Eu posso mudar o clima do vídeo? Será que eu tenho que pausar na hora que dá o aviso? Não há ninguém pra ajudá-la. Ah, tá. Cara. E se eu colocar não? Não. Pode ajudar a gatinha solitária, por favor? Não. Você não vai ajudar a gatinha? Solitária? Não. Não. Que isso, cara? Fodeu. Mamei. É, fui de mamas, né? Então não era isso. Tá, o primeiro é aqui, né? Não vou nem pular. Mamei, amigos, eu sou a Amanda. E eu sou o Muley. Bah! Uhum, uhum. Tá, o primeiro é aqui. Ok, ok. Vambora. Aqui. Beleza. Agora eu erro. Tá. Tornado. Ok. Vamos lá. Tornadinho. Ok. E agora o último. Colou. Errou aqui. Tá. Agora esse aqui. Agora vai dar o erro. Beleza. Meu Deus. Será que finalmente? Let's go. Let's go. Let's go, né? Tudo. Não consigo ler. Tudo alguma coisa. Eita, ó o Remix. Que cheiro é esse? E aí, Geeks? Como eu minto? Beleza. Ó, o cheiro... Ao contrário do vivo. Ok. Certo. Ó. Ele também mudou. E o gato? Pô, vamos ajudar, né? Sim. Abriu a sua mão no chão. E eu vou morrer. Ah, eu vi uma linguiça. Encarnou um final trágico. Encarnou. Encarnou não. Encarnou? Meu Deus. Ah, beleza. Beleza. Eu vi uma linguiça, cara. E morri. Mas a boneca, ela some, porra. Quando eu abro o bagulho... Ah. Ah. Meu Deus, cara. A pilha, a pilha, a pilha. Olá. Meu nome é... Bla... BlaBot. Isso vai... Ser... Divertido. 1-5-0-3-25. 1-5-0-3-0-5. 1-5-0-3-0-5. 1-5-0-3-0-5. 1-5-0-3-0-5. Sim. Mas... Onde você encontrou... Onde você... Encontrou... Isso. Não te importa, cara. Tem como eu responder ele? Tá, então só não deu certo porque... Só não deu certo porque eu tenho que pausar na hora que tiver o código na tela, né? Que eu não fiz isso, na verdade. Eu peguei e fui até o fim, né? Eu acabei a fita. Eu tenho que pausar quando apareceu o código. Cara, era só isso. Vai tomar no cu, mano. 1-5-0-3-25. Vamos lá. 1-5-0-3-2-5. Send my condolences. Envie minhas condolências a Kate. Eu não quero mais jogar jogar agora. Chate, a fita foi pro caralho. Seu robô alienígena é desgraçado. Feliz aniversário. Parabéns, você está um ano mais velha. Desejo a você o melhor dos anos. 0-8-1-8-2. 0-8-1-8-2-1. É isso? Anota aí, chat. 0-8-1-8-2-1. 30 minutos em 325 graus. 30 minutos em 300... Que susto, caralho. Velhinha? Bolo? Qual o seu... Não. Que seu ano seja muito abençoado. Com amor, blabote. Blabote, eu quero que você vá por caralho, tá? 1 vezes 4, 4. 5 menos 1, 4. Vai anotando aí, chat. 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. 4, 4, 2. 1, 3, 1. Alguém anotou? 4, 4, 2, 1, 3, 1. Cara, o pato anotou mesmo, mano. E onde é que eu coloco essa senha? Aqui? Nele? 4, 4, 2, 1, 3, 1. Meu Deus, eu... Eu errei? Ah... Pô, mas ninguém explica, né, mano? Pô, eu achei que a vela valia 1. Então, cada vela vale... É a quantia de vela que tem em cima do bolo. Pô, mas ninguém pra explicar, né, cara? Beleza, vamos lá, então. Vocês já fizeram a conta mesmo? Vamos lá. 8, 3, 5, 1, 6, 1. CCDCFE! 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 C, C, D, C, F, E! PORRA! Vambora! Mais uma vela! Ok, alô? Ele tá cantando parabéns! Ele tá me cantando parabéns! Não acredito que não ganhei nenhum presente! O que que tá escrito aqui? Oh, não! Acidentes! Oh, não! Não, não, você confia em mim? Sim! Oi! Pronto pra uma aventura? Amanda, você sabe que não pode... O Uli sofreu um acidente! Quando um amigo sofreu um acidente, às vezes, ninguém pode ajudá-lo! Mas podem tentar! Não, Amanda, eu estou bem! É só um! O pobre Uli está tão confuso! Temos que ajudá-lo! Primeiro, precisamos saber o que há de errado! Qual parte do Uli está quebrada? Cara, nenhuma parte dele... O Uli não está, gente, estranho? O que pode estar errado? Mano, eu não vou quebrar uma parte da ovelha, velho! Você se preocupa com o Uli? Ele precisa da nossa ajuda! Se não o tratarmos agora, as coisas vão piorar muito! Muito mesmo! Ai, gente! Eu sou a única que vê o que há de errado aqui? Meu Deus, gente, vou ter que clicar na cabeça dele, né? A cabeça do Uli está quebrada! O quê? Não está mal! Mas a doutora Amanda vai ajudar! Vamos preparar o paciente! Aqui, Uli! Uli, beba isso! Fodeu! É tudo de mentirinha, não é, Uli? Uli, Uli, sei lá! Amanda, me sinto... Fodeu! Precisamos operar o cérebro do paciente imediatamente! Meu Deus! Que ferramenta vamos usar para tratar a cabeça do Uli? Tem uma! Eu não quero matar o Uli! Ai, gente! Gente, eu não quero matar ele! Gente, eu não quero matar ele! Ai, cara! Ai, a marreta! Foda-se! Isso pode ser útil, mas o que mais poderíamos usar? Ah, meu Deus! Quando eu fazer uma bagunça, usarmos isso! Isso parece difícil de usar! Mas posso tentar! Te enganei! Vamos usar os três! O quê? Não, não, não! Coitada ovelhinha! O paciente está ficando agitado! Vou precisar de uma ajudinha aqui! Quem você vai ajudar? Eu acho que eu... Gente, eu acho que eu tinha que clicar em quem eu ia ajudar! E eu cliquei nela! Eu achei que era para clicar em quem eu ia matar! Cara! Filmes favoritos da Riley! Ele ia morrer de qualquer forma! Ah, tá! Pera! 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 O que ela falou? Alçapão! Presente! Não entendi! Verão de 1984! Tenho alergia a maçãs! Quantas... Quantos cogumelos? Quantas frutas? Quantas luzes? Pera! Será que é a senha desse cadeado? Pera! 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 Cadeiras! Cogumelos! Frutas! Luzes! Anotaram? Anotaram? Anotaram o que é? Cadeiras! Vamos lá! Cadeiras! Isso aqui é um banco! Não! Onde é que tem cadeira? Cadeira era para ter o que? Tipo, na mesa? Ah não! Aqui ó! Uma! Uma cadeira! Cara! Uma! Duas! Duas cadeiras! Tá! Cadeiras duas! Cogumelos! Cogumelo tem aqui ó! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 8 cogumelos! 8 cogumelos! Frutas! 1, 2, 3, 4, 5! 5 frutas! Eu acho que tinha mais uma em algum lugar, não tinha? 6! Tem um pêssego aqui atrás! 6 frutas! E luzes! 1! 1, 2! 2! 8! 6! 2! Yes! Yes! Vambora! Deixa eu ler aqui a fita! Filmes caseiros! 4, 0, 1, 2, 5, 8! 4, 0, 1, 2, 5, 8! 4, 0, 1, 2, 5, 8! 4, 0, 1, 2, 5, 8! 4, 0, 1, 2, 5, 8! Não temos muito tempo! 4, 0, 1, 2, 5, 8! 4, 0, 1, 2, 5, 8! 4, 0, 1, 2, 5, 8! Tem dentro. Que conta o que tem dentro. Vou te quebrar na marreta, então. Vou te quebrar na marretada. É pra mim jogar água no robô. É, né? Não mole. Não mole o caralho, seu merda. Por favor. Não se... Esqueça de mim. Eu quero que você vá pro inferno, seu robô miserável. Uma chave. Meu Deus, a chave do baú. Juntos para sempre, melhor amigo. Podemos compartilhar. Olá, eu sou a Amanda. Quando vocês são amigos, podem dividir de tudo um com o outro. Posso dividir meus gizes de cera com você, para que você também possa se divertir colorindo. Olha que bobo, senhor raposo. É, né? Dizer ele... É, dividir mostra que você se importa com os outros. Com os amigos. Os amigos podem dividir... Podem dividir brinquedos. Podem dividir lanches. Vou dividir meu lanche com você. Que lanche você quer? Acabei que vai ter uma ovelha. Fodeu. Cara, vai ter uma ovelha... Ah, é tudo de ovelha aqui, né, mano? Essa é a minha opção preferida. Peguei linguiça. Os amigos também podem dividir outras coisas. Como segredos. Posso dividir um segredo com você? Sim. Tem certeza? É um segredo importante. Tudo bem mesmo eu dividir meu segredo com você? Tu tá surda, porra. Estou lá fora. O quê? Em algum lugar. Caralho. Cadê a marreta? Pega a marreta! Ai, que susto, caralho. Nossa. Nossa. Que susto, cara. Gente, eu não consigo... Ai, tá ficando de dia. O final. Encontrou o nascer do sol. É isso, chat! Tem mais um final que eu não fiz, não tem? Tem mais um. Bora fazer? Tem mais um. Bom, pessoal do YouTube. O pessoal da live aqui falou pra mim que são cinco finais. E são... Faltam dois finais, né? Aí tem algumas coisas secretas. Eles me falaram aqui. Eu não vou estar fazendo. Eu vou deixar por assim mesmo. A gente acabou fazendo três finais. Que nem era... Nem era a proposta, né? Eu queria fazer o final verdadeiro. E acabou que eu fiz três finais. Então, eu acho que já tá ótimo. E é isso aí. Galera do YouTube aí quiser acompanhar aí com a gente. É só colar na live. Tem live todos os dias na roxinha lá. E... É isso aí. Esse aí foi a Amanda The Adventure pra vocês. Eu vou estar trazendo pra vocês o 2 também. Eu acho que eu vou trazer a demo. E quando o jogo lançar, vou estar trazendo o jogo completo também pra vocês. Fechou? É isso aí. Esse aí foi a Amanda The Adventure. Espero que vocês tenham curtido. Porque eu gostei. E a galera da live gostou bastante também. E aí Obrigado.